Com meus 10 anos, já era adulta. Meu pai que me criou a trancos e barrancos, né, mas... Quando eu comecei a ir para a rua com ele, eu tinha uns 7 anos. Foi bem ruim, porque ele usava droga também, né? Daí o dinheiro que a gente conseguia, em vez de ele dar para mim, ele usava tudo em droga. Eu pegava um carro sozinha. Aí se eu não fosse para a rua e não arrumasse o dinheiro, eu chegava em casa e eu apanhava dele. Eu tinha que arrumar o dinheiro de um jeito ou de outro. Essas coisas são estranhas, só. Então, esse foi o tempo que eu vivi com meu pai. Eu tenho que pensar na minha filha, né, que o cheiro do lixo faz mal para ela. Só que eu tenho que ir, né? Eu acho diferente. Eu não acho que meu pai, que eu estou fazendo igual ao meu pai. Meu pai me obrigava a ir. Tento fazer o que meu pai não fez. Quero que ele tenha as brincadeiras deles, a infância deles direitinho, legal. Para crescer bem, né? Porque uma criança que não tem uma infância boa não é um adulto legal. Eu acho que ele tem uma infância boa não é 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 uma infância boa não é